Em entrevista concedida à Rádio Cultura, nesta quarta-feira, o presidente da Câmara de Chapada dos Guimarães, Mariano Fidelis, defendeu a legitimidade da cassação da vereadora Fabiana Nascimento, mas ponderou que é preciso que a briga pessoal entre o secretário municipal de governo, Gilberto Melo, e a parlamentar, seja resolvida fora do legislativo. Para mim, como presidente, eu me senti muito triste. Muito triste por quê? Porque a Chapada vinha num caminhar muito tranquilo, principalmente o poder legislativo, e acabamos sendo envolvidos em coisas que eu entendo que são pessoais. Então, acho que os dois precisariam resolver isso e desvincular os poderes disso aí. Apesar da declaração do presidente de que o legislativo precisa ficar fora da briga, a Câmara de Chapada dos Guimarães ingressou com um recurso no Supremo Tribunal Federal que visa derrubar a decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça, Maria Aparecida Ribeiro, para retomar o processo de cassação. Na oportunidade, o presidente também comentou a declaração de Gilberto Melo no WhatsApp, quando disse que Fabiana estaria usando apetrechos femininos para retardar a perda do mandato. O poder legislativo de Chapada dos Guimarães não compactua com tal ação, nem do secretário Gilberto Melo e nem com ninguém que cometa qualquer tipo de ato machista. O secretário de governo cometer o crime, que ele resolva isso com a justiça, como a gente viu aí que a vereadora Fabiana moveu uma ação. Então, assim, não temos vínculo nenhum com essa ação. Quem também se pronunciou sobre o episódio foi a vereadora Cidu Siqueira, responsável pela propositura da instalação de uma comissão permanente na Câmara Municipal de Chapada em defesa das mulheres. E eu vejo que a questão de Gilberto Melo com Fabiana, ela tem que ser desvinculada da Câmara. Já foi lá registrado um BO na delegacia, eles vão responder judicialmente, e eu acredito que a Fabiana, a vereadora Fabiana, é uma colega a qual eu respeito como mulher, como parlamento, no parlamento, fui professora de Fabiana, fui vizinha de Fabiana, e eu tenho certeza que ela tem o conhecimento suficiente para fazer a defesa dela. Entendeu? Eu não quero, não vou em nenhum momento vincular o comportamento de secretário a Câmara ao trabalho da Câmara, então eu gostaria de ter essa diferença e não gostaria de tratar aqui, entendeu? Não vim aqui para isso, vim aqui para justificar o meu voto. E o Gilberto Melo, que eu acho ele... Fui babado, Gilberto Melo, trabalhei no Buritizinho, você conheceu a família de Apoloni Buretti, um bom menino, um bom homem, respeito, tem amizade, e ele vai pagar pela fala dele. Não vou aqui defender nenhum e nem outro. A defensora pública, Rosana Leite, afirma que esse episódio, protagonizado pelo secretário municipal de governo e que atingiu a vereadora Fabiana, é um dos muitos que desmotivam mulheres a ingressarem na política. Pelo que eu vejo, é mais uma forma de desrespeito à condição da mulher, desrespeito ao gênero feminino. Quer dizer, muitas vezes, Michele, quando nós mulheres nos levantamos, é isso que eu percebo, quando nós mulheres nos levantamos por alguma ilegalidade, alguma imoralidade, algo que não nos agrada, ou algo que nós estamos sofrendo por uma humilhação, por um constrangimento, sempre é falado do mimimi, é falado da condição feminina, mas será que as pessoas que agem contra as mulheres dessa forma agiriam contra um homem também? Será que seria da mesma forma contra o gênero masculino e contra o gênero feminino? Então, essas são as perguntas que a sociedade tem que fazer. Será que nós estamos sendo respeitadas em todos os ambientes? Como os homens são respeitados? Será que nós estamos... Por que existem hoje normas que nos protegem em relação à violência política, que tantas já sofremos, e que fazem com que, senador Antero, a violência política faz com que a mulher desista do ambiente da política? Ela tem medo. Muitas mulheres que têm vontade de se candidatar me dizem, eu tenho medo. Elas têm medo. Por quê? Por conta de situações como essa. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.